Se eu chorar, eu somo olhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o seu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda É apenas o meu jeito de dizer o que é amar Quando eu abri minha voz, essa flor se aponta Tudo que você ouvir esteja certo, estarei vivendo Veja o brilho nos meus olhos e o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado, transportando toda a raça e emoção E se eu chorar, eu somo olhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda É apenas o meu jeito de dizer O que é amar